Salve, salve galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal, meu nome é Lucas Cattini e seja muito bem-vindo ao Lucão e o Eisei! Gente, seguinte no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a melhor época para se mudar para os Estados Unidos. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram, e eu não tô falando isso só por falar, de fato, vocês me perguntam muito, com muita frequência, qual que é o melhor período pra você morar, né? Pra você fazer essa mudança, considerando que aqui as estações influenciam muito no seu começo, na sua vida, na sua jornada aqui, então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho de notificação, porque todas as semanas tem ótimos vídeos ajudando você a realizar o seu sonho de morar, estudar ou conhecer os Estados Unidos, beleza? Me segue também nas minhas redes sociais, meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, arroba lucas.ocastilho, e minha página no Facebook, Lucão e o Eisei. Lá eu mostro muito mais do meu dia-a-dia e dessa maravilha que é o Estados Unidos. Deixa eu mostrar pra vocês onde que eu estou hoje. Olha isso aqui, ó. Olha que lugar incrível, gente. Ó, tem uma aguinha pras crianças brincarem ali. Será que eu vou lembrar onde eu parei meu carro depois? Eu não sei nem onde eu tô, pra ser bem sincera. Tô mandando aqui pra gente ver. Mano, esse lugar aqui é lindo, lindo. Estamos aqui em Charlestown, esse lugar é muito conhecido. Aqui a gente tá meio que no centrinho, tem uma área residencial muito bacana, tem um filme muito famoso que foi gravado aqui, mas eu quero achar o ápice desse lugar, eu vou achar o lugar mais bonito desse lugar pra mostrar pra vocês, vocês vão ficar doido. Aqui é tipo uma pracinha, olha que delícia. Já estamos no verão, quer dizer, não oficialmente, né? Mas a gente já acredita que é verão, que começa a fazer calor, é verão pra gente. Olha que legal aqui, ó. Aqui tem uns showzinhos ao vivo também. É muito legal, gente. A vibe desse lugar, ó, é incrível. Isso aqui é bosta, né? Só um liga neste lugar que nós estamos, ó. Aqui tem várias mesinhas, ó. Vários lugares aqui, ó, que você consegue vir comer. Isso aqui é livre. Você pode chegar aqui, comer à vontade. Não precisa ser necessariamente de um restaurante específico. É como se fosse uma parte de uma praça. Aqui eu já acho que é fechado, ó. Tá vendo ali, ó? Faz parte do Hello Boston. Acho que é um restaurante. Olha que lugar, gente. Fala pra mim o que... Ó, tem umas cadeiras ali, ó. Isso é muito legal. Tem vários pontos aqui de Boston. Tem umas cadeiras assim pra você sentar. E fica vendo o pôr do sol, tomando sol. Ó, essa árvore aqui. Ela tá começando a dar fruta ainda. Começando a nascer as plantinhas dela. Gente, não tem como dizer que não é incrível. Eu fico maravilhado com esse lugar, cara. Ó, eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo. Eu vou deixar o endereço de onde vocês podem estacionar, inclusive. Pra você poder vir aqui a pé. Tipo assim, deixar o carro e vir aqui. Olha isso. Olha que lugar lindo. Ó, aquela ponte lá. Aquela... Cadê? Aquele monumento lá também, ó. Faz parte dessa cidadezinha aqui, ó. E essa cidade, ela tá aqui coladinha com bosta, ó. Ali já é bosta. Parece até, ó. Quem conhece um pouquinho de Manhattan. Quem já viu algum vídeo aqui no canal, alguma coisa assim. Sabe que Manhattan é mais ou menos assim, né. Você pega... Olha que da hora pegar uns patinetes eletrônicos assim, elétricos, ó. Imagina morar aqui, ó. Uns prédios desse aqui, num apartamento desse aqui. Aqui não é só comercial, não. Aqui é residencial também. Olha que lindo. E agora então, no verão, no calor, fica mais gostoso ainda, gente. Eu gosto sempre de trazer vocês pra conhecer um pouquinho de Boston. Pra conhecer um pouquinho desse lugar que vocês querem estar, né. E quando vocês já estiverem aqui, vocês vão falar assim, ó. Já vim aqui com o Lucão. Isso é muito massa. Galera, seguinte. Vamos pro assunto do vídeo? Qual que é o melhor momento para se mudar aqui pros Estados Unidos? Eu acho que esse conselho, ele é fundamental pra quem deseja morar aqui em Massachusetts. Aqui nas regiões de Boston. Vocês sabem, eu sempre falo isso. Eu acredito que aqui, essas regiões, é um dos melhores lugares pra você começar a sua jornada aqui nos Estados Unidos. Muita gente vem pra cá e depois de alguns anos aqui, de um tempinho morando aqui, aí muda pra Flórida, muda pra outros estados. Eu acho, sim, que tem estados que são muito bons. Mas quando me perguntam, Lucão, qual é o lugar que você indica pra começar a vida aí? Eu vou sempre dizer esse, né? Eu acho que Massachusetts é um lugar com uma comunidade brasileira muito grande. É um lugar onde você consegue se estabilizar, começar a sua vida de uma maneira um pouco mais simples em comparação a outros estados, pelo que eu conheço, pelo que eu escuto de pessoas e amigos que eu tenho que moram em outros estados e por aí vai. Agora, se você tem um contato, né? Se você tem um parente, alguém pra te receber ou algo do tipo em outro lugar, aí ok, você vai ter um suporte ali. Mas eu já sempre deixo bem claro que você precisa tomar muito cuidado. O que eu mais vejo são pessoas se decepcionando com pessoas que falaram que iam ajudar elas aqui. Eu encontrei, inclusive, ontem um inscrito que estava extremamente decepcionado com um parente que falou pra ele vir pra cá, etc e tal, e pisou na bola, não fez nada do que falou. Eles tinham um combinado aí de fazer um negócio, não deu certo e por aí vai. Não tô falando que ele seja o culpado também, né? Ou melhor, que ele não seja o culpado. Enfim, galera, pra esta região, eu acredito que este período do ano é o melhor para você chegar. Inclusive, eu tô fazendo amanhã, hoje, no dia que você tá assistindo esse vídeo. Eu estou fazendo três anos de Estados Unidos. Eu vim nesse período, justamente porque eu tinha pesquisado sobre, tinha buscado as minhas informações, feito o trabalhinho de casa e eu entendi que a partir de abril, maio, é uma época muito bacana. Vamos sentar aqui pra gente conversar. É uma época muito bacana pra você vir pra cá. Lucão, por quê? Todos nós sabemos que o inverno aqui, ele é muito rigoroso. E o inverno sendo rigoroso. É difícil você começar a sua jornada, a sua vida num lugar onde você não conhece, onde é tudo novo pra você e você vai começar num período difícil, né? No inverno, gente, diferente do que muita gente acha, não quer dizer que as coisas fecham tudo. Não quer dizer que não tenha trabalho, não quer dizer que... Não, não é isso. Só que a gente sabe que o volume cai. Então, pra você começar aqui, sem contatos, Às vezes a galera não vem com muita grana, ou enfim, acaba se dificultando. E tudo que você não quer são empecilhos, são mais dificuldades ainda no seu começo aqui. A gente sabe que o começo, você tá num país novo, uma língua nova, tudo novo. Gente, você tá resetando a sua vida. Então você precisa ter um jogo de cintura muito grande. Então pra que procurar um problema a mais? Quando você pode chegar numa época um pouquinho mais suave, mais tranquila. Agora já tá começando o verão, pode ver que eu tô de camiseta, tô de bermuda. E isso facilita, né? Os próprios restaurantes, os lugares, a construção, tudo acaba aquecendo, tudo acaba tendo mais oportunidades, pedindo mais pessoas, precisando de mais gente. Isso favorece você quando você chega. Então, quando evitar a vir pra cá, novembro começa a esfriar. Já começa a ter chance de neve e os caramba. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ali tá no inverno, março, acho que março começa a primavera. Abril já começa a ter dias ali que você, hum, gostoso, vou sair sem camiseta, ou melhor, vou sair sem blusa. Começa a ter dias com uma flexibilidade maior, digamos assim. Então, eu acho que de abril até outubro tá legal. Muito no final de outubro, muito depois de outubro também acaba sendo ruim. Porque você também vai estar no começo aqui. Lucão, eu não vou ter sucesso se eu for fora isso? Vai, ué, mas talvez você encontre mais dificuldades. Olha que da hora. Enfim, então você vai chegar aqui num período que já tá mais quente, vindo nessas datas, vai facilitar pra você aqui. Você vai ter uma outra visão do lugar. Eu conheço pessoas que vieram aqui pro norte dos Estados Unidos em período de neve. Não conheciam ninguém. Tiveram dificuldade pra, enfim, por não falar inglês, etc e tal. Dificuldade pra se estabilizar aqui. E ficaram aqui durante o inverno inteiro. Depois mudaram pra Flórida no auge do verão. E aí saíram falando mal daqui. E querendo comparar a Flórida aqui, a Flórida normal pelos dias quentes, etc e tal. E o controle do entretenimento que tem lá com o inverno daqui. É injusto, é uma comparação injusta, gente. Você não pode fazer isso. Agora, no verão, esse lugar, ele tem outra cara. Vocês podem perceber por mim mesmo. Eu tô com outro ânimo pra falar pra vocês. Olha que da hora. Eu quero saber pra onde que esse barco vai. Pra onde que essa balsa vai. Acho que vai pra balsa. Vai pra balsa. Vamos pegar ele? Pra gente ver? Que da hora. Vou perguntar se tá indo pra balsa. Acho que tem um negocinho ali, ó. Um negocinho de ticket. Pra... Pra... Pra comprar. Tá vendo a galera ali na fila? Tem muita coisa que eu também tô conhecendo, gente. Que eu vou descobrindo. Esse lugar eu já conhecia. Já gravei um vídeo aqui. Numa época que eu tava depressivo, inclusive. E hoje... Tô em outra vibe. Boston, como sempre... Me surpreendendo. Galera, eu acho que é isso. Esse vídeo, eu não quero me prolongar muito. É um desafio muito grande gravar três vídeos por semana pra vocês. Nem sempre você tá com tempo pra fazer uma super produção como você gostaria. Por isso que eu falo pra vocês os comentários, os likes. São coisas que nos motivam a buscar sempre algo melhor. A trazer sempre algo inovador. E a dedicar sempre muito mais do tempo que a gente dedica pra gravar pra vocês. Você fica inspirado, cara. Quando tá indo bem o negócio, você fica inspirado, motivado. E você quer entregar sempre mais e melhor. Então, já sabe o que fazer pra ter mais conteúdos. Pra ter conteúdos ainda mais interessantes sobre os Estados Unidos. Ó. Tá aqui, ó. O horário que ele sai. O horário que chega. E o preço. Isso tá indo pra Boston, de fato. Olha que legal. Long, long, long half. Onde que é esse lugar, gente? Não sei. Podia pegar pra ver, né? Bom, galera. Eu acho que foi isso. É importante vocês saberem. Todos os vídeos vão ter algum códigozinho ali. Que vai te ajudar na sua caminhada aqui nos Estados Unidos. Então, tome muito cuidado na hora que você estiver se planejando. Para vir pra cá num momento legal. Num momento que você vai chegar com a temperatura a seu favor. Com o clima a seu favor. Toda ajuda é bem-vinda. Então, você não vai querer arrumar empecilhos pra você começar aqui. Beleza? Tamo junto. Não esquece. Curte. Comenta. Compartilha. Me segue no Instagram. E até o próximo vídeo. É nóis. E até o próximo vídeo.